Já não acreditamos em nenhuma teoria Falsas verdades da elite minoria Carguem todas as bandeiras, destruam todas as fronteiras Todo proletário se libertar do Estado Proletário, proletário, proletário Deixemos generais sem seus necessitos Os patrões sem empregados Os demagogos sem nossos mortos Dos mortos exploradores Sem exploradas Proletário 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 Proletários De todo mundo Sobre as ruínas Da hipocrisia Proletário Passe e ombra a ombro De cabezas cerquitas Proletário 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 E eu Oi, tudo bem? Não, não tá, não. Não tá, não. Eu disse que não tá, não. Não, não, aqui é o português que está... Oi, tudo bem? Tudo bem. Fale o dedo que me consome todas as 24 horas do dia! Fala a decepção de ontem, a decepção de hoje E a despedaça crônica do amanhã! Tenho vontade de chorar, não vou aderir o poder Quero gritar até ficar rouco, quero gritar até ficar louco Isso é contarência de fômito, reação a todo pergunto idiota! Pô, pessoal, fora tudo isso, tudo bem? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Eu não sei o que quero, mas eu sei que eu vou morrer Eu não sei o que quero, mas eu sei que eu vou morrer Eu não sei o que quero, porque vivo o povo é errado Esta participação me diz o que devo dizer O que devo comprar, o que devo vestir O que devo falar, o que devo pensar Eu não sei o que quero, mas eu sei que eu vou morrer Eu não sei o que quero, mas eu sei que eu vou morrer Tivo a terra pra cuidar, tirar a faixa em central E aceito tudo que me põe Por isso eu não sei o que quero Por isso eu não sei o que quero Eu não sei o que quero, mas eu sei que eu vou morrer Eu não sei o que quero, mas eu sei que eu vou morrer Século XX, tecnologia programada Jumento de largada, sem entender nada Geração atrofiada, mas eu sei que eu vou morrer Geração atrofiada, mas eu sei que eu vou morrer Eu não sei o que quero, mas eu sei que eu vou morrer Eu não sei o que quero, mas eu sei que eu vou morrer Em seus bate-palhaços Quem de vocês ainda se lembra Daquele idiota bate-programa Que passava naquele imbecil bate-canal Naquele cretino bate-horário Velhos tempos, hein? Quantas belas vomitadas nós dávamos Quando assistíamos toda aquela idiotice Por isso agora escraxamos Aquele bate retardado Defensor do sistema Vem, vem Vem, vem Vem, vem Bato era um bom menino Defendia Cotton City Enquanto seu amigo Robin Me botava um bato de chifre Bato era um bom menino Descobriu que o crimeorda pensa Laban 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 Job E virou um pote travessi Porque cansou da luta E a vagabunda patiguel Virou um pote prostituta Pate, mas é pate fudido Por causa da transformação E dia é pate bandido E noite é pate capitão Festival Música Lava, lava, lava Lava, lava, lava Lava, lava, lava Lava, lava Lava, lava Lava, lava Sando Rousseis Rock'a-Roll Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 Enquanto você fala Enquanto você fala Enquanto você fala Te fala e dói na pata A CIDADE NO BRASIL 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 Tu poder Ares de afetão, futiços e favelas O mesmo que acordados pelos filhos das fábricas Não deixam de sonhar, de ter esperanças Pois o futuro nos pertence Pois o futuro nos pertence Pois o futuro nos pertence Aos que carregam roça sem temer machucar as mãos Pois seu sangue não é azul, nem o verde do dólar Aço vermelho da fúria avortação Trata de um grito de liberdade Preso na garganta Pois o futuro nos pertence Pois o futuro nos pertence Fuzilados nessa SN Assassinados no campo Torturados no top Espanhados na greve A cada passo Desta marcha Camponeses e operários Tomam homens fuzilados Mas os majossas Que os poderosos matem Nunca conseguirão entender A primavera Pois o futuro nos pertence Pois o futuro nos pertence Coelho no sul Toma no sul A cada passo desta marcha Camponeses e operários tomam homens cuzinados Mas puras rochas que os poderosos matem Nunca conseguirão deter a primavera Pois o futuro, superdente Pois o futuro, superdente Papai Noel, filho da puta! Papai Noel, filho da puta! Rejeitos miseráveis! Eu quero matá-la! Aquele porco capitalista! Apresentei os ricos! Papai Noel, filho da puta! Rejeitos miseráveis! Eu quero matá-la! Aquele porco capitalista! Apresentei os ricos! Nós menos pobres! Apresentei os ricos! Nós menos pobres! 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 Nós menos pobres! Aqui não existe Natal! Aqui não existe Natal! Aqui não existe Natal! Aqui não existe Natal! Por quê? Papai Noel, filho da puta, rejeito os miseráveis Eu quero matá-lo, aquele porco capitalista Apresentei os ricos, gospel dos pobres Apresentei os ricos, gospel dos pobres Apresentei os ricos Nasceu no subúrbio operário De um país subdesenvolvido Apenas parte da massa De uma sociedade falida Subvivi suas leis injustas Que o vaso engala Manipula o seu pensamento E o inverno é de pensar Solidário em meio à multidão Subocado pela fumaça Moderado pelo concreto Perdido no meio da massa Apenas caminhando No compasso de seus passos Seu grito de ódio E com um apelo e espaço E com um apelo e espaço E com um apelo e espaço Pois os parasitas Subam seu suor Sobrevimento das batalhas Fiquem nas metas Os donjos do papel Os donjos do papel Nasceu um subúdo operário De um país sempre desenvolvido Apenas parte da massa De uma sociedade falida Sem esperança De uma vida melhor Pois os parasitas Sugam seu suor Sem esperança De uma vida melhor Pois os parasitas Sugam seu suor Verbe, verbe Alô, alô Alôncio Alôncio Baixo pra caralho Alô, alô Alô, alô Alô, alô 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 Nesta escuridão, no meio dos destroços Vou comer sua carne e vou ruer seus ossos Não aguento mais esta podridão Neste cheiro horrível, sua decomposição Não aguento mais esta podridão Neste cheiro horrível, sua decomposição 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 Vocês querem ser Johnny? Eu conheci Johnny, Johnny o Dizoneiro Ele analisava o mundo inteiro Era o cara mais punk que eu já conheci Ele agitava como eu nunca vi Toda a polícia de Londres, ele estava atrás Pelo espancamento de um pobre rapaz Todo mundo queria pôr os pescoços em laço Pelo estupro de uma mina com a maçã Mas o viato tudo terminou Johnny foi preso, estraditado pro Brasil Aquele país que tá na corda bamba Que só tem canopão, futebol e samba Um país idiota, cheio de moleques Onde ainda se toca discoteque Isso para Johnny, foi uma praga forte Ele preferiu uma silêncio aqui forte O navio não deixou o porto Johnny já tá pra lá de morto Johnny! 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 O que é isso? Em meio à fumaça das chaminhas Ecoam gritos em uma geração Gritos que sejam Portavozes de uma juventude Amor da sarda Oh, o que é isso? O que é isso? Oh, o que é isso? Quero ver em cada garagem Da periferia Pulsar o ritmo Da revolta Queremos subverter Da ordem burguesa Desenvolvido a música É na arte Oh, o que é isso? Oh, o que é isso? Oh, o que é isso? O que é isso? Oh, o que é isso? Fazão da música Uma forma De fazer-lhe ir por terra A sua mordaça Queremos subverter A ordem burguesa Desenvolvido a música Em meio à fumaça das chaminhas Ecoam gritos De uma geração Gritos que sejam Porta vozes Porta vozes De uma juventude Amor da sarda Oh, o que é isso? O que é isso? Oh, o que é isso? 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 Vai aí Vai aí Vai aí Eu não gosto do governo Eu confio no presidente Eu não acredito Na morte e progresso La 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 Ei La 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 Ei La 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 Acho que é hipótico e censura Pois não sou obrigado a gostar Confiar e acreditar em nada Tem juízo Não quero que te impuno La 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 Ei La 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 Ei La 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 Ei La 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 Eu não gosto do governo Só confio no Presidente Eu não acredito que o René Henrique é o que eu sou Eu não gosto do governo Eu não gosto do governo Eu não gosto do governo De Fernando em Fernando o Brasil vai afundando Fernandinho o viadinho Quando ele era pequeno Era o maior de chato com os negros Mas quando ele cresceu No vento ou no mar Aprendendo cada tempo Pra bater nas meninas Fernandinho o viadinho Fernandinho o viadinho Fernandinho o viadinho Do baixo levou As ordinhas De Brasília Agora só passa a mão Da poupança das velhinhas Fernandinho o viadinho 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 Eu amo a fé Ele que já disse que Ele se disse O cidadão respeitasseu Até se casou Como a boneca inflameu Fernandinho o viadinho 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 Esta é uma história E que disse Qualquer semelhança Com pessoas vivo ou soporta É uma coincidência Espero que me venha E destacar no puça Fernandinho o viadinho 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 Minha gente, não me deixem só Eu sei que vocês me amam Eu tenho um tiro roxo Minha gente, não se afundem na lama Não sejam patrióticos Minha gente Não me deixem só Alô? Pessoal Para encerrar Está na hora do Malzinho para a cama E o Malzinho está com o soninho Anarquia, oi Anarquia funk O que é você vai descobrir que todos se odeiam e de cara é morto? Pois você apresentará perigo ao poder Anarquia funk Anarquia funk Anarquia funk Eles não querem que você viva Destrua o sistema antes que ele o destrua Não acredites em falsos líderes Pois todos eles vão os trair Anarquia 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 Acho que ele foi fazer xixi Foi fazer cocô Prádio é um fascista Foi fazer cocô Prádio é um fascista Foi fazer cocô Prádio é um fascista Brádio é um fascista Prádio é um fascista É um fascista Eu sou verdadeira A Luz é um troço. 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 Música 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 Música